Ele tá vindo, ele tá vindo É ele mesmo, é ele mesmo Pega a visão, ela é marquei Pois é veneno, e aqui dentro tá veneno, hein Bagulho é duro Pois é veneno, e aqui tá veneno Pois só Deus sabe o que passamos aqui dentro Pois é veneno, e aqui tá veneno Pois só Deus sabe o que passamos aqui dentro No dia a dia, é vivendo e aprendendo No dia a dia, é vivendo e aprendendo Sumiu os aliados, cadê os fechamentos? Sumiu os aliados, cadê os fechamentos? Lá no mundão era amigo e irmão Muitos diziam é de coração Tô contigo, conta comigo Mas muitos deixaram desejar na missão E na minha melhor estava comigo Pós tentando até o osso Hoje tem quase ninguém Estou preso e não tô morto Uma cota pra pagar Dos verdadeiros só saudade Quando a coroa vem aqui Ninguém manda nenhum salve Nessa selva de pedra Depressão quer me pegar Vou levando no sorriso É pra poder não soltar Eu sei que Deus tá comigo Mesmo eu sendo um vilão Corigeiro pro inimigo Que só quer viver no chão Aos poucos tô aprendendo Que o barato é sinistro Tempo ruim é assim mesmo Revela os falsos amigos Pois é veneno e aqui tá veneno Pois só Deus sabe o que passamos aqui dentro Pois é veneno e aqui tá veneno Pois só Deus sabe o que passamos aqui dentro No dia a dia é vivendo e aprendendo No dia a dia é vivendo e aprendendo Sumiu os aliados, cadê os fechamentos? Sumiu os aliados, cadê os fechamentos? Lá no mundão era amigo e irmão Muitos diziam é de coração Tô contigo, conta comigo Mas muitos deixaram desejar na missão E na minha melhor estava comigo Pós tentando até o osso Hoje tem quase ninguém Estou preso e não tô morto Uma cota pra pagar Dos verdadeiros só saudade Quando a coroa vem aqui Ninguém manda nenhum salve Nessa selva de pedra Depressão quer me pegar Vou levando no sorriso Que é pra poder não soltar Eu sei que Deus tá comigo Mesmo eu sendo um vilão Tô ligeiro pro inimigo Que só quer viver no chão Aos poucos tô aprendendo Que o barato é sinistro Tempo ruim é assim mesmo Revela os falsos amigos Pois é veneno e aqui tá veneno Pois só Deus sabe o que passamos aqui dentro Pois é veneno e aqui tá veneno Pois só Deus sabe o que passamos aqui dentro No dia a dia é vivendo e aprendendo No dia a dia é vivendo e aprendendo Sumiu os aliados Cadê os fechamentos? Sumiu os aliados Cadê os fechamentos? Credo Olha é marca no beat Só pedrada Cadê os fechamentos? Credo Bomba funk é só pedrada né? Cadê os fechamentos? Cadê os fechamentos? Cadê os fechamentos? Obrigado.